Patrícia, sobre a Rússia ter acusado a Ucrânia de teatro nesse ataque a essa maternidade de Mariupol, reforça a máxima de que toda guerra é também uma guerra de informação, né? Com certeza. E no caso da Rússia, mais ainda. A Rússia, desde a anexação da Crimé em 2014, eles foram aí, vamos dizer, pioneiros nesse uso de desinformação em massa pelas redes sociais. O caso da maternidade, você teve a conta oficial da Embaixada Russa no Reino Unido dizendo que tinha uma foto de uma mulher que está grávida e está ensangrentada, e dizendo que não, que era uma atriz, e sendo que, de fato, ela é uma blogueira, só que ela realmente estava grávida e ela realmente estava no hospital. Mas eles encaram, como tudo, uma guerra de informação. Você tem ali todos os recursos do Estado empenhados em fazer prevalecer a narrativa do Kremlin. Só que não está dando muito certo desta vez. Apesar de os russos serem exímios aí na arte da desinformação, desta vez eles não estão conseguindo manipular a narrativa, Ana. Apesar de os russos serem exímios aí na arte da desinformação, Especially pela OP. Não tá, eu não tô tendo muito tempo. Tá. Obrigado.